Música Música Vou pensar Como pode alguém sonhar O que é impossível saber Não te dizer que eu penso Que a cabeça é inteiro No seu ouvido O vento leva Não sei mais Sinto que é como sonhar E o esforço pra lembrar É vontade de enlouquecer 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 É vontade de enlouquecer